Fiz o teste da Covid, depois de cinco dias no hospital. Eu não estou com Covid, já saiu ontem o resultado, então agora vamos tocar nossa aula. Bom, nós estamos fazendo com vocês a chamada classificação dos contratos. Na verdade, eu estou terminando a classificação dos contratos. E só para que a gente não se perca, nós temos aqui os critérios de classificação dos contratos. Então, na aula de terça-feira, eu estou abordando o seguinte critério. Deixa eu pôr aqui para vocês, isso já vai para a tela. Olha aqui, na classificação dos contratos, nós estamos agora, nesse momento, na regulamentação legal dos contratos, 4.1 contratos típicos e 4.2 contratos atípicos. Quem assistiu a minha aula sabe que eu expliquei o que é tipicidade, o que é tipicidade legal, o que é tipicidade social, e expliquei o que é tipicidade e li o artigo 4.2.5 do Código Civil. O problema, e é aí que eu começo a enfrentar a partir de agora, é que quando eu identifico um contrato como típico, eu sei qual lei aplicar. Ou seja, a previsão legal no Código Civil ou em leis extravagantes, que cuide do tipo contratual. Então, se eu identifico o tipo compra e venda, tem artigo no Código, tipo locação, tem alocação no Código Civil, viu a alocação da lei especial, o mandato está no Código, franquia tem lei própria. Agora, quando eu identifico o contrato como atípico, como eu dei exemplo na nossa conversa passada, o contrato de cofre bancário, que é um contrato de depósito, locação, com prestação de serviços de segurança, é uma coisa bem curiosa, nós temos uma dificuldade, que é qual lei eu aplico se o contrato é atípico. O professor Vilaça traz na sua obra três teorias sobre a possibilidade de lei aplicável. Eu vou projetar na tela as três teorias naquela nossa lousa, que agora a lousa é um arquivo de Word, já que não dá para escrever e nem eu tenho condição de escrever, porque tem gente que fala assim, professor, o senhor não escreve naqueles tablets, porque daí vocês vão ver o fracasso que é a minha aula. Eu não tenho nem coordenação motor e aquilo fica horroroso. Então, nossa lousa é uma lousa que está improvisada, que é a lousa via Word. O professor Vilaça explica naquela obra dele, que eu já projetei na semana passada e não vou projetar de novo, que os contratos atípicos podem ser regulados de três maneiras distintas. E ele cria três teorias. A primeira é a chamada teoria da absorção, a segunda é a chamada teoria da combinação, e a terceira é a teoria da criação. Então, o professor Vilaça vai dizer assim, se eu consigo identificar um tipo dominante, esse tipo dominante terá as regras do tipo dominante aplicadas e as cláusulas que fogem do tipo dominante, a teoria geral dos contratos. Ou seja, eu teria que decompor o contrato atípico, achar um cerne típico e aplicar ao cerne típico as regras típicas daquele contrato. E para as demais cláusulas, lê-las à luz da teoria geral dos contratos. Se eu tiver dois contratos que se somam, que se somam, exemplo, built to suit, construído sob... Built to suit. Construído para encaixar, construído para atender, construído para se conformar. O built to suit é um contrato curioso em que eu quero alugar um prédio e combino com a Bruna, que é a dona do terreno, que ela vai construir o prédio como eu mando. O locatário escolhe como vai ser a construção do prédio. E depois o locatário garante um aluguel longevo. Aluguel normalmente de 15, 20, 30 anos. Por que não é uma locação típica? Porque eu, locatário, escolho como o proprietário vai construir o prédio. Então eu tenho no built to suit uma fase de empreitada, que é a construção do prédio, e uma fase de locação, que é posterior à construção do prédio. O built to suit é um contrato que foi muito usado no meados... Até 2010, 12, até a crise da Dilma, porque as pessoas que, por exemplo, queriam alugar... O banco, queriam alugar um prédio. Ao invés dele pegar um prédio velho, reformar, ele acabava fazendo o built to suit com o proprietário, que já construía o imóvel na forma de banco. O built to suit tem uma empreitada na primeira fase e tem depois uma locação na segunda fase. Se eu aplicar a teoria do professor Vilaça, que é a teoria da combinação, para cada parte do contrato, eu aplico as regras daquele tipo. Para a parte inicial do contrato, que é a construção do prédio, que é a empreitada, eu aplico as regras da empreitada. Para a parte final, que é a da locação, eu aplico as regras da locação. É verdade que a lei do inquilinato, ela vai dizer especificamente, 54A, se não me engano, que ela não se aplica ao built to suit, salvo em algumas situações. Quer dizer, ela vai ter uma regra própria para dizer quando ela se aplica ou não se aplica. Então, teoria da absorção, teoria da combinação e depois teoria da criação. Quando eu tiver um contrato tão estranho, tão novo, tão, vamos dizer assim, não identificável com os modelos clássicos, e não me perguntem um exemplo, porque eu não tenho a menor ideia de um contrato que seja totalmente novo, totalmente fora dos modelos clássicos. Aliás, no fundo, os contratos que nós criamos hoje são variações sobre o mesmo tema, porque no fundo são mix de contratos típicos. Eu não conheço um contrato completamente atípico, que não tem um tipo que lidere o contrato, mas se existir um contrato em que as partes são tão criativas, contrato de namoro. Não, contrato de namoro não é contrato, para começar. É um acordo de namoro, porque contrato tem que ter algum objeto, e não há objeto no contrato de namoro. Não pense que dá um beijo, puxar cadeira para ela, levá-la ou levá-la, isso não é objeto. Então, o contrato de namoro não tem sequer natureza contratual. Esse é um tema que eu já escrevi, Alexander, mais de uma vez e já está publicado. Agora, quando eu falo de contrato totalmente atípico, aquele que é uma inovação fruto de uma genialidade das partes, eu não tenho um tipo referência, daí, diz o professor Vilassa, eu aplico a boa-fé e os bons costumes como forma de contemporizar os smart contracts. Joseph, eu recomendo que você veja até uns textos do professor Manuel, professor Manuel, meu querido amigo, Trindade Neubart, e que ele deu essa palestra em Portugal há dois anos, os smart contracts são uma forma de contratar, e não um conteúdo em si. Aliás, se você analisar os smart contracts, todos ou quase todos voltam às categorias tradicionais, porque, no fundo, a contratação por máquina não é um contrato diferente do que a contratação sem máquina, mas é a forma de contratar que independe da vontade direta do emitente, porque ele treina a máquina para emitir a vontade por ele. Então, é uma compra e venda por meio eletrônico. É uma compra e venda sem meio eletrônico, logo é compra e venda de qualquer jeito. Então, não dá para dizer que o smart contract é um contrato atípico, que eu não consigo achar um tipo que esteja presente. E por que isso? Por que a gente não consegue inventar, como diria a Bíblia, não há nada de novo sobre o sol? Porque, na verdade, desde os romanos, eu podia voltar nos babilônicos, como fiz na aula passada, mas não vou voltar mais, porque o Cairala me deu uma bronca, falou assim, irmão, você está viajando muito e está chegando pouco no tema. Então, agora eu vou voltar para o tema. Desde os romanos, essas formas contratuais foram bem desenhadas e, portanto, não há muito o que arrumar como sarna para se coçar. Portanto, três teorias, absorção, combinação e criação, estavam aí na tela dos senhores e os senhores aplicam isso. A absorção vai ter um tipo que lidera e o que sobra do tipo, regras gerais dos contratos. Regras gerais. A combinação tem dois tipos contratuais juntos e, portanto, para cada tipo, eu aplico a regra do seu tipo. Na absorção tem um tipo principal e cláusulas soltas, cláusulas descasadas do tipo principal. E na teoria da combinação, são dois tipos e, portanto, eu aplico para cada parte do contrato a regra daquele tipo. Essa é a ideia do professor Vilaça. Muito bem, senhores e senhoras. Se entenderam, posso prosseguir? Porque realmente eu preciso acabar essa nossa questão para entrar nos princípios dos contratos. Quando os senhores olham a última das classificações, a penúltima das classificações, que é a classificação número 5, quanto à negociação do conteúdo contratual, quanto à negociação do conteúdo contratual, nós temos 5.1, contratos paritários e 5.2, contrato de adesão. Eu até quero mostrar uma coisa porque eu usei o de adesão para vocês. Deixa eu pegar aqui o 4.2.3 e o 4.2.4 do Código Civil. O 4.2.3 e o 4.2.4 do Código Civil, eles falam quando houver no contrato, dê adesão. Cláusulas ambíguas. Nos contratos, dê adesão. E eu vou fazer uma nota já para vocês. A preposição é mal empregada, a doutrina emprega mal e a jurisprudência emprega mal porque a lei emprega mal. Na realidade, aqui são contratos por adesão. Porque quando eu digo contrato de compra e venda, contrato de locação, eu estou diante de tipos contratuais. Contrato de mandato, contrato de empreitada. Adesão é uma forma de contratar. Então, a preposição correta e única que deveria existir é contrato por adesão de compra e venda, contrato por adesão de locação, contrato por adesão de fiança, se for o caso. Muito bem. Dito isto, qual é a diferença entre os contratos paritários e os contratos por adesão? Eu não vou usar o termo de adesão. Por adesão. Os paritários são aqueles em que as partes estipulam conjuntamente o conteúdo do contrato. Ou seja, há um debate prévio do conteúdo contratual. Há uma fase pré-contratual de negociação. A Bruna até me disse uma coisa com base nos franceses e eu concordo com a Bruna em gênero, número e caso, que se eu dou possibilidade ao contratante para debater as cláusulas, ele diz que está tudo em ordem, o contrato não vira por adesão. Porque eu convidei o contratante para um debate de conteúdo. Então, se eu, advogado, faço uma minuta, mando para o advogado da outra parte e o advogado diz assim, está tudo perfeito? Esse contrato não é por adesão. Ele é paritário. Porque houve a possibilidade de debate prévio e de negociação das cláusulas contratuais. Simão, tem muito contrato paritário ainda? Porque, Simão, a maioria dos contratos não é por adesão? Eu já vou falar isso daqui a pouco, que é uma frase que o Sr. Tartus costuma repetir. Eu vou seguir com mais uma segunda ideia. Os contratos, portanto, por adesão, são aqueles em que uma das partes que se chama estipulante, ou estipulante, impõe as condições contratuais. Impõe o contrato à outra parte. E a outra parte, que se chama aderente, simplesmente diz quero ou não quero. Ela não tem poder de debater o conteúdo do contrato. É quando a gente vai para o banco e assina a abertura de contracorrente. Quando a gente está em casa, pede para a companhia elétrica ligar a luz e vem um contrato na sua casa. Contrato é esse se eu não combinei nada? É por adesão. Quando eu entro no ônibus, transporte por adesão. Quando eu entro no avião, transporte por adesão. Então, a grande questão é a seguinte, que se coloca. Na realidade pós-moderna massificada, aquela do Charlie Chaplin no tempo moderno. Existe ainda, Simão, contrato paritário? Porque eu estou pensando aqui no meu dia a dia. Quando eu compro pão de queijo, eu não discuto condições contratuais. Quando eu ando de ônibus, eu não discuto condições contratuais. Quando eu entro para um site e compro um livro, eu não discuto condições contratuais. Quando eu entro para um site e compro um ingresso de cinema ou de show, eu também não discuto. Então, Simão, praticamente não há mais contrato paritário. O Tartus diz isso. E eu discordo novamente e enfaticamente. Por quê? Porque vocês estão olhando uma realidade, um decalque da realidade. Os contratos paritários existem, e muito, em relações empresariais, em que normalmente as relações entre empresários são altamente debatidas. E vou mais longe, quando eu falo em compra e venda de imóvel, todo mundo pensa na construtora que faz o prédio novo. E o contrato de compra e venda é por adesão. Vem cláusulas prontas. Mas quantas vezes eu negocio para clientes compra e venda de imóveis entre particulares? O seu João é dono do terreno. O seu José quer comprar o terreno. A dona Maria é dona da casa. A dona Antônia quer comprar a casa. Esses contratos são puramente paritários e completamente debatidos. Portanto, não é verdade que os contratos no mundo atual são só por adesão. É verdade que quantitativamente, se o metrô de São Paulo transporta 5 milhões de pessoas, são 5 milhões de contratos por adesão. Mas isso não quer dizer que o contrato paritário morreu no universo. Orlando Gomes costumava dizer que se há um monopólio de certa atividade, monopólio, por exemplo, a Eletropaulo em São Paulo para os consumidores residenciais monopoliza a luz. Esse contrato seria contrato de adesão. Reparem que Orlando Gomes escolhe uma outra leitura da preposição de. Ele diz que de adesão é contrato quando há monopólio, quando o contratante aderente, não tem nenhuma outra opção de contratar. E diz que quando o contrato, a imposição de conteúdo do contrato, mas eu posso contratar com outros contratantes, ele seria por adesão. Então, vou dar exemplo do que seria por adesão para o Orlando Gomes. O contrato de abertura de conta em banco para Orlando Gomes seria por adesão, porque eu não negocio, mas eu posso abrir a conta no Bradesco, Santander, Banco do Brasil e assim por diante. esta diferença de de adesão do Orlando Gomes monopólio por adesão do Orlando Gomes quando há possibilidade de contratação com outro contratante é uma diferenciação que não pegou no código. O código não adotou essa distinção. Ele usa tudo contrato de adesão. Agora, eu preciso fazer uma nota rápida para vocês, porque o contrato de adesão, vou seguir o termo do código, não se confunde com o contrato de consumo. Ou seja, nem todo contrato por adesão é de consumo e nem todo contrato de consumo é por adesão. Vou repetir a frase. Nem todo contrato por adesão é de consumo. Nem todo contrato de consumo é por adesão. Então, vou dar um exemplo. Nem todo contrato de adesão é relativo ao consumidor. Quando eu resolvo montar uma franquia do Pizza Hut ou do McDonald's, eu recebo um contrato completamente fechado. Eu não negocio nada. É um contrato por adesão em que não há consumidor. Em que há dois empresários. O franqueador McDonald's e o Simão franqueado para uma loja de sanduíches. eu também posso ter contratos de consumo que não são por adesão. Dá um exemplo, Simão. Meu pai adora esse contrato de consumo que não é por adesão. Que é ir à feira livre aos sábados e negociar com os feirantes quantidade, qualidade, desconto, parcela. Se eu pagar à vista dá desconto. São contratos que meu pai celebra para comprar víveres à feira que são de consumo mas não são por adesão. porque as cláusulas são amplamente debatizadas. Aliás, meu pai chega a fazer o seguinte. Ele chega a falar o seguinte. Se você me der um desconto hoje eu prometo que na semana que vem eu levo a mesma quantidade e pago o mesmo preço. Até ele prepara cláusulas para a semana seguinte. Para dizer o que para vocês, senhores? O enunciado 171 do CJF que vai dizer exatamente isso o enunciado 171 do CJF que vai dizer exatamente o que eu estou dizendo ele está coberto de razão. E por que ele está coberto de razão? Porque os contratos isso de adesão não se confundem com os contratos de consumo. Então como é que eu sei se um contrato é de consumo, Simão? Eu sei que ele é de consumo se preenchidas as três requisitos. Haja a existência de um consumidor haja a existência de um fornecedor e haja um produto ou um serviço. é óbvio que eu não vou parar aqui agora para explicar todos os contratos de consumo. Eu vou pedir ao professor Tartus que vai dar essa aula mais para frente lá para frente que identifique a diferença entre o contrato civil ou contrato empresarial e o contrato de consumo. Mas anotem a dica o contrato será de consumo se tiver um consumidor um fornecedor e um produto ou serviço. Dito isto senhores e senhoras os contratos por adesão tem duas regras previstas no código civil. Vamos projetar o código civil os artigos 423 e 424. Marcelo faz um favor para mim leia o artigo 423 que eu estou corrigindo uma coisa aqui no meu esquema que eu quero transcrever o brocardo latino e ele está com um problema porque estava errado a minha grafia. Vamos lá. Artigos 423 e 424. Comecemos pelo 423. O que diz o 423? Bom dia, professor. Me ouve bem aqui? Perfeitamente, Marcelo. Artigo 423. Marcelo me deu carona hoje, 8 horas da manhã e já estávamos aqui no escritório, né, Marcelo? Para não perder a hora, né? Para não atrasar 50 minutos a aula dos alunos, né? Que nem acontece por aí. Artigo 423. Quando houver no contrato de adesão cláusulas ambíguas ou contraditórias dever-se adotar a interpretação mais favorável ao aderente. Existe uma cláusula contratual que não deixa claro se o aderente tem ou não tem certo direito. Você pode ler das duas maneiras. Você vai ler em favor do aderente. Existe uma cláusula contratual que dá maior prazo para pagamento e uma que dá menor a um conflito. Elas são ambíguas. ele tem maior prazo para pagamento. Ou seja, no caso de ambiguidade, no caso de dúvida, aplica-se a ideia do indúbio pró frágilê. Indúbio pró frágilê. a interpretação é a favorável ao aderente. A parte mais fraca. Essa régua, essa régua, essa imbecil, essa regra do 423, ela é repetida no 47 do CDC. Porque o artigo 47 do CDC, do Código de Defesa do Consumidor, vai dizer que no caso de ambiguidade de cláusulas, nós vamos ter ambiguidade de leitura das cláusulas, ambiguidade de conteúdo do contrato, nós vamos ter aplicação mais favorável ao consumidor. Indúbio pró frágilê. No fundo, no fundo, senhores, como o contrato por adesão é uma imposição de uma parte sobre a outra, que não tem poder de negociar o contrato, o Código tenta reequilibrar as forças dando direitos ao aderente. No fundo, no fundo, isso aqui é uma observação que para quem acha que a função social do contrato vai ser tema da próxima aula de hoje ainda. Tem eficácia externa? Tem eficácia externa? E interna? Externa e interna? Esse artigo equilibra a balança, equilibra o sinalagma e, portanto, seria um desdobramento da eficácia interna da função social do contrato. Não entendi nada, Simão, eu explico depois a função interna e vocês vão entender. Esse é o 423, que é uma regra indúbio pró-frágilê, análoga aos 57 do CDC. Curiosamente, ontem, o professor Melim Chalube, do Rio de Janeiro, me ligou para discutir um problema de alienação fiduciária e CDC e ele invocou exatamente esse artigo e eu disse que esse artigo não era aplicável ao que ele estava dizendo que era aplicável. Bom, vamos então ao segundo artigo que cuida de contratos de adesão no sistema brasileiro. O segundo artigo é o artigo 424 do Código Civil que a Bruna vai fazer a leitura para a gente discutir um pouco o que significa esse artigo 424. Bom dia, Bruna. Bom dia, professor, tudo bem? Tudo jóia e você? Tudo bem também. Vou ler aqui. Artigo 424. Nos contratos de adesão são nulas as cláusulas que estipulem a renúncia antecipada do aderente a direito resultante da natureza do negócio. Ou seja, Bruna, o aderente que renuncia aos direitos decorrentes do contrato da sua natureza essa renúncia é nula. Nula quer dizer o quê? A cláusula de renúncia é nula, ela desaparece do mundo jurídico, nulo, não se esqueçam o que fere a ordem pública e, portanto, se os contratantes combinarem, o juiz declara a nulidade e a cláusula não produz efeitos. Isso gerou uma questão interessante porque muitas vezes no contrato de fiança o fiador renuncia a vários direitos antecipadamente. Aliás, normalmente tem uma cláusula no contrato de locação o fiador renuncia desde logo aos seguintes direitos e os contratos feitos em papelaria esses que você compra na banca de jornal hoje você imprime na internet eles são tão podres que dizem assim o fiador renuncia aos direitos dos artigos 827, 835 e vai seguindo ali um monte de artigo só põe artigo não põe o conteúdo do artigo vejam nos contratos por adesão não pode o fiador renunciar antecipadamente ao benefício de ordem ou renunciar antecipadamente ao direito de exoneração não pode porque a lei é clara ele não pode porque é por adesão e se for paritário combinado mas se for paritário combinado pode porque daí evidentemente que as partes muito provavelmente fecharam alguma compensação patrimonial pensa o legislador pensa o sistema então senhores sabe aquela plaquinha que aliás o 424 é o essa posição do microfone Marcelo eu vou ficar louco eu vou ficar absolutamente louco é o artigo 51 do CDC que é o o artigo primo irmão do 424 e ele vai dizer que o consumidor não pode renunciar aos seus direitos tais como e daí ele vai dizer os que impossibilitem exonerem ou atenuem a responsabilidade do fornecedor por vícios do produto e do serviço é por isso que aquelas plaquinhas de estacionamento não nos responsabilizamos pelos objetos deixados no interior do veículo aquela plaquinha de irresponsabilidade do fornecedor é uma cláusula nula é verdade que por construção jurisprudencial com a qual eu concordo entendeu-se que se eu deixar no carro um objeto de grande valor eu devo comunicar ao estacionamento que lá está exatamente por quê? porque aí o estacionamento pode ter um cuidado maior com aquele veículo o meu laptop está no banco de trás então nesse momento aquela plaquinha vai produzir todos os efeitos que eu comuniquei que estava lá no laptop e o laptop sumiu então aquela renúncia aos direitos decorrentes da natureza do contrato fere o 51 inciso 1º do CDC muito se discutiu na locação uma questão que acabou sendo sumulada pela STJ e o Henrique vai procurar pra gente a súmula é a 335 da STJ é uma súmula de 2005 foi a primeira vez que eu dei uma palestra em Portugal eu e o professor D'Artucci e essa súmula 335 ela vai trazer uma questão interessantíssima o locatário inquilino faz no imóvel faz no imóvel benfeitorias necessárias ou seja o teto estava caindo ele troca as vigas do teto ele inquilino e paga essa conta pela lei do inquilinato o inquilino que faz benfeitorias necessárias pode demandar o locador que é o dono pra ser ressarcido pra ser indenizado só que normalmente os locadores escrevem no contrato que ele locatário não terá direito a indenização e a jurisprudência para o seu debater se era válida ou não era válida esta cláusula em que o locatário faz benfeitorias necessárias e as perde em favor do locador eu Simão sempre entendi que pela disparidade de armas entre locadores e locatários haveria no mínimo no mínimo uma questão de abuso do direito do locador que como o locador normalmente tem a força ele impõe uma cláusula e o locatário tem que aceitar então eu sempre fui contra essa orientação mas o STJ entendeu que é válida a cláusula nos contratos de locação é válida a cláusula de renúncia à indenização das benfeitorias e ao direito de retenção é válida só que eu e o professor Tartucci levamos ao CJF um enunciado e Marcelo esse aqui eu não tenho a menor ideia eu acho que ainda foi na quinta ou na sexta jornada já não me lembro lá para Brasília para dizer que o enunciar a súmula 335 em que o locatário o inquilino pode renunciar às benfeitorias necessárias tem que ser lido esse dispositivo da súmula é exatamente isso é enunciado 433 do CJF a cláusula de renúncia antecipada ao direito de indenização e retenção por benfeitorias necessárias é nula em contrato de locação de imóvel urbano por adesão ou seja a súmula do STJ tem que ser aplicada aos contratos paritários se ela for aplicada aos contratos por adesão a súmula se choca diretamente com o artigo 424 do Código Civil e portanto senhores é realmente isso aqui não dá e portanto senhores eu teria que ter a aplicação da súmula 335 lida em consonância ao artigo 424 do Código Civil e portanto nos contratos por adesão as cláusulas são nulas inclusive aquela pela qual o locatário renuncia as benfeitorias necessárias a indenização por elas então a súmula 335 deve ser lida da seguinte maneira não está escrito isso mas eu vou ler a súmula quando ela tem que ser interpretada nos contratos de locação paritários é válida a cláusula de renúncia nos contratos de locação paritários e daí eu interpreto a súmula de acordo com o sistema do artigo 424 do Código Civil eu pergunto aos senhores ficaram claras essas questões ficaram claras essas questões alguém tem alguma dúvida sobre isso o enunciado 364 do CJF 364 do CJF ele vai dizer exatamente que nos contratos de fiança é nula a cláusula a cláusula de renúncia antecipada do benefício de ordem quando inserida em contrato por adesão é mais um exemplo de aplicação do 424 o fiador não pode em fiança celebrada por adesão renunciar ao benefício de ordem o que é isso? a gente vai ver talvez na hora da locação a Débora pergunta como a jurisprudência tem lidado com essa questão professor? eu sinceramente não conheço julgados então o Henrique a Bruna e o Cairala vão procurar julgados sobre a aplicação da súmula 335 aos contratos por adesão e se efetivamente os tribunais entenderam bem a súmula de acordo com o Código Civil ou estão dizendo a renúncia é válida em qualquer tipo contratual eles vão levantar isso para vocês e daí nós vamos concluir esta questão com essa pesquisa do Marcelo da Bruna e do Henrique senhores e senhoras até agora tudo bem alguma dúvida mais a ser colocada alguma pergunta a ser feita algum comentário que os senhores queiram olha o silêncio questão do estacionamento professor uma coisa não ficou muito clara para mim os contratos por adesão e paritários são categorias fechadas quero dizer qualquer tipo de contrato em que uma das partes não pode negociar exatamente é por adesão sim exatamente isso eu posso ter locação por adesão compra e venda por adesão basta chegar com tudo pronto e falar assina Beatriz exatamente isso a questão do estacionamento Mike que eu disse é que quando o estacionamento diz que não responde por objetos deixados no interior do veículo evidentemente ele está dizendo eu não respondo por danos que você sofreu enquanto estava aqui o carro estacionado por um vício do serviço e esta cláusula que ele diz não respondo ela é nula ele responde mas a jurisprudência exige e eu concordo que em contrapartida para ele responder o consumidor deve informar o que há no veículo porque se não como é que eu vou saber o que tinha lá dentro e o que foi roubado até abrir a porta abrir a porta para fraudes então Mike a cláusula não respondo pelos objetos deixados no interior do veículo de per si é nula artigo 51 inciso 1º do CDC mas se ela vier acompanhada de uma informação do consumidor de que há objetos de valor e quais são a cláusula se houvesse observação do consumidor o estacionamento pagará se os bens sumirem portanto o estacionamento teria aí nesse sentido quando ele é informado ele teria que ter cuidados além dos cuidados ordinários com o carro é por isso que se os senhores pararem o estacionamento e deixarem celular iPad tablet qualquer coisa que o seja tem que avisar o estacionamento que está sendo deixado lá dentro fala Bruna abre a câmera e faz seu comentário nós já estamos com uma aula de atraso não vai fazer diferença manda a palavra bem nem sei não estou tão arrumada hoje mas vamos lá eu queria só fazer um comentário com relação a jurisprudência desse assunto no TJ São Paulo uma vez eu tive a chance de pesquisar bastante sobre isso e é engraçado porque hoje quando a gente pesquisa sobre esse tema eles falam muito sobre dever de cuidado dever de proteção então eles justificam só que o estacionamento tem que pagar por conta desse dever mas se você for buscar a origem dessa jurisprudência desse entendimento eles se fundam no contrato de depósito só que é engraçado que ao longo do tempo eles param de mencionar completamente o contrato de depósito e passam só a mencionar boa fé dever de proteção então só esse comentário que eu achei interessante nesse caso Bruna só vou completar uma coisa quando eu era aluno nos anos de 1990 que nenhum shopping cobrava estacionamento tinha um debate sobre a natureza contratual do contrato de depósito em estacionamento se ele era gratuito ou oneroso ou onerosidade indireta agora realmente no passado sempre que se falou em estacionamento se falou em depósito eu tenho sérias dúvidas Bruna se o contrato não é atípico porque quando eu deixo o carro com manobrista me parece que ele é um prestador de serviços com um depósito é diferente você estacionar e levar a sua chave que daí é depósito clássico eu tenho uma dúvida se quando eu dou a chave a manobrista eu tenho depósito ou um contrato atípico tá certo? porque há uma prestação de serviços embutida Carlos Alberto pergunta professor, um consumidor é pessoa jurídica pode exigir de algum modo de um fornecedor também pessoa jurídica que ele utilize na relação entre eles o mesmo contrato por adesão que é utilizado deixa eu te dizer uma coisa Carlos, é o seguinte existem consumidores pessoas jurídicas sim o Brasil não adotou a teoria que por exemplo adotou se não me engano a Itália que o consumidor só é pessoa física agora tem um detalhe se você isso é uma aula que também eu vou tentar o Tartus falar é difícil falar tudo porque o consumidor precisaria de um curso inteiro a chamada teoria finalista mitigada de quem é e quem não é consumidor no Brasil anota esse nome Carlos teoria finalista mitigada se o consumidor for pessoa jurídica ou for pessoa física não me parece que há diferença nas regras nas regras de nulidade de cláusula contratual nos contratos por adesão ou seja o fato de o aderente ser pessoa física ou pessoa jurídica não me parece que para fins de invalidade de cláusulas isso seja relevante o que eu quero dizer Carlos para responder a sua pergunta sendo consumidor aplica-se o 51% sendo consumidor pessoa física ou jurídica isso é indiferente aplica-se o 51% do CDC do mesmo jeito Cov do Conto Silva fala sobre esse dever que surge da boa-fé e não de um contrato de depósito assim como o juiz Martins Costa dá se derrubar de boa-fé no direito privado mas é menos específico Pedro eu sou totalmente contrário a tirar a categoria jurídica do contrato e passar para boa-fé pura quando eu tenho uma categoria jurídica que eu contrato ou seja eu discordo completamente de dever de cooperação aí nós temos um contrato de depósito e tem regras estipuladas do depósito esse é um dos casos que eu digo não precisa se recorrer a categoria da boa-fé para responder a questão se não precisa vamos seguir o direito clássico mas professor eu não conheço a parte da professora Judite do livro não me recordo já li o livro mais de uma vez mas de qualquer na Itália o consumidor é só pessoa física né João eu lembrava disso quando eu estive na Itália naquele evento que eu fui com a professora Virginia Zambrano agora de qualquer maneira eu não conheço a parte da professora Judite mas como eu lhes disse na primeira aula do curso eu fiz aquele disclaimer como eu estou mais com as categorias jurídicas do que com a principiologia eu acabo entendendo que é desnecessário o retorno o regresso a categoria jurídica do da boa-fé professor eu não sei a 364 sobre renúncia a fiança contrata por adesão tem a ver com o equilíbrio interno sim tem a ver como toda vez que eu falo em renúncia Melina eu falo em desequilíbrio contratual que a adesão impõe e portanto é uma tentativa de reequilíbrio de forças ou reequilíbrio do sinalagma por força do artigo 424 não do 423 porque a renúncia está no 424 e portanto seria assim uma manifestação da função social do contrato mas eu queria pedir a vocês que não trouxessem a boa-fé a função social agora porque vai ter aula que vem só para isso que vai ser a próxima daqui a 40 minutos daqui a 5 minutos e eu vou precisar trabalhar melhor as categorias antes que os senhores comecem a trazer as categorias de maneira inadequada tá certo última classificação dos contratos última a última classificação dos contratos é a seguinte é o item 6 do meu roteiro de aula é o item 6 do meu roteiro de aula quanto a formalidade quanto a formalidade eu acabei de dar essa aula o Matheus mandou já mensagem para mim professor tanto o TJCP quanto o STJ consideram válida a renúncia do direito de retenção nos termos 535 mas Marcelo mesmo nos contratos por adesão você teve cuidado de olhar isso ou seja eles ignoram a incidência do código civil eu só peço você tomar cuidado para ver se o julgado menciona que é por adesão porque a locação Marcelo tem muitas hipóteses de locação paritária locação negociada eu só peço que cheque isso daí bom quanto a formalidade do contrato então nós temos o artigo vamos começar falando em forma tá o que é forma do contrato é a forma é a maneira pela qual o contrato se instrumentaliza ele sai do campo das ideias e vai para a realidade ele se instrumentaliza por formas então nós temos forma escrita e nós temos forma verbal é verdade que a proposta ou a contraproposta pode até forma gestual o cara fala assim quanto que o senhor dá por esse peixe eu levanto a mão ele entende que isso é 50 reais por exemplo mas a forma alguma haverá porque se não existir forma não existe contrato algum tipo de forma algum tipo de substrato o contrato terá agora quando eu trato de forma a gente pode tratar no campo da existência ter alguma forma ou no campo da validade ter uma forma mas não a forma que a lei exige então reparem que o artigo 107 já trazido para os senhores em aulas pretéritas ele vai dizer que os negócios jurídicos tem forma livre o artigo 107 não exige para a validade dos negócios jurídicos forma a forma em regra é livre artigo 107 do código civil a validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial portanto alguma forma terá o contrato para existir ele não conseguirá existir sem uma forma como suporte fático agora a partir do momento que ele assume uma forma essa forma em regra é válida porque o 107 não exige forma especial não exige qualquer forma é válida segundo o 107 do código civil agora reparem o seguinte se a lei exigir forma e a forma não for observada o contrato é nulo agora aqui nós vamos ter como exemplo o artigo 819 do código civil que trata da fiança eu já disse isso também em aulas passadas a fiança dar-se-á por escrito a fiança dar-se-á por escrito portanto é nula a fiança verbal é nula a fiança verbal agora ter uma forma é diferente de ser solene o requisito solene dependerá de forma pública então meus amigos solenidade é forma pública forma é qualquer uma verbal escrita por instrumento particular ou escrita por instrumento público quando eu chamo um contrato de solene é que ele assume a forma pública escrita é um escrito por escritura pública daí ele é solene não é só formal ele é solene a forma livre recorre aos costumes não a forma livre quer dizer que cada um se organiza no campo da autonomia privada como quiser e portanto se eu quiser pôr por escrito eu ponho se eu quiser pôr por escrito em cartório eu ponho ou se eu quiser fazer oralmente eu também faço não poderia surgir um debate caso uma das partes considere um contrato a outra que diz não ter sido um contrato aí meu amigo Vitor se uma das partes celebra um contrato que o código se viu despacta assuntos servanda e a outra acha que não é azar daquele que avaliou mal a realidade o contrato está formado e o contrato obriga ah mas eu não sabia que aquilo era um contrato mas ninguém pode cumprir a lei alegando sua ignorância ah mas pro meu costume isso não é contrato bom mas pra lei brasileira é então o juiz vai aplicar a regulamentação contratual mesmo que pelo costume da parte aquilo não seja contrato o costume não derroga o princípio pacta sunt servanda professor os contratos tem que a obrigação de fazer escritura pública como contraprestação não a escritura pública não é uma contraprestação ela é uma forma de celebração do contrato a escritura pública não é prestação nem contraprestação agora se você estiver dizendo assim Julio V quando eu faço um contrato para um instrumento particular e me obrigo a celebrar o contrato definitivo para um instrumento público aí evidentemente que não é a celebração que é a contraprestação aliás não é a forma pública que é a contraprestação eu me obrigo a celebrar um contrato definitivo por escritura pública a contraprestação é celebrar o contrato definitivo por escritura pública o artigo da fiança é o 819 então a escritura pública nunca é contraprestação mas pode ser sim contraprestação de um compromisso particular a celebração do contrato definitivo por escritura pública qual é a contraprestação? a celebração do contrato definitivo meus queridos minhas queridas com isso nós acabamos a classificação dos contratos e daí e daí o ponto que se segue o ponto que se segue é os princípios aliás o ponto é os princípios dos contratos ou seja vamos trabalhar agora os princípios tradicionais e os princípios sociais professor é aniversário da Heloísa Heloísa meus parabéns um grande abraço muitas felicidades quantos anos Heloísa? a Heloísa está presente ou está ausente? vamos ver se a Heloísa está assistindo aula para responder a idade dela se não tiver vai ficar feio o negócio vou ter que atribuir falta a Heloísa no dia do aniversário é a Heloísa vai tomar falta manda para a Isabel Isabel também parabéns Isabel felicidades pelo seu aniversário quantos anos Isabel? você também está aí Isabel você também não está aí na não está aí no chat silêncio absoluto das meninas Heloísa está fazendo 24 quer dizer o Arthur é o procurador da Heloísa ele tem um mandato para dizer a idade da Heloísa e se a Heloísa não quisesse dizer a própria idade ela tinha direito ao sigilo está certo? e você foi lá e detonou com o sigilo da Heloísa está certo está certo e a Isabel sequer apareceu transcorreu em Albes a idade da Isabel nem para falar assim oi professor Simão eu estou aqui está certo o que vale é a intenção nesse caso você já trocar a intenção com o C.C. diria por S que você é um homem intenção de um intenso grande obrigado a todos e todas hora do café hora da água e nós regressamos na sequência a Isabel assiste no YouTube está certo e o Vinícius ainda delata que ela não está assistindo na aula vou ter que aplicar a falta Vinícius e a Helo também duas faltas vão ser delato mesmo olha o cara o Vugo X9 queridos eu estou cansado é os amigos da sala eu não preciso de inimigos os que assinavam lista também não vamos falar isso aqui no ar que está gravado até daqui a pouco já voltamos